Gabriela, goleira do time de handball feminino do Brasil, está chamando a atenção dos críticos nestes Jogos Olímpicos. Gabriela entra em quadra amanhã, controlando às 4 da manhã pelo horário de Brasília. Olá, William Lopes! Oi, Paulo! Boa noite! Boa noite pra vocês, acompanhando o Jornal da Vida aqui. E a gente segue nesse clima dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, torcendo muito pro time brasileiro. E eu queria destacar, sim, Paulo, a goleira Gabriela, a goleira do handball. Do futebol, do handball feminino. Porque realmente está chamando a atenção do mundo inteiro, não é só de nós, brasileiros, não. A atuação dessa goleira de 30 anos de idade e que não atua mais no Brasil, né? As grandes estrelas das nossas modalidades esportivas vão sempre trabalhar fora do país, né? Então ela está jogando na Romênia. E aí está fazendo a diferença. Independentemente de resultado do que está acontecendo com o handball feminino, a performance dela chamou a atenção. No primeiro jogo, principalmente contra a Espanha, o que ela defendeu foi uma coisa absurda, a atuação dela. E cada defesa abria um sorriso pra galera, pra torcida, que comemorava cada atuação dela em cada lance do jogo. Mas nessas últimas partidas também, fazendo a sua parte. Independentemente, repito, dos resultados que vêm acontecendo. Mas é uma goleira Gabriela Moresch, sobrenome Moresch, está fazendo a diferença, está mostrando o seu potencial e ganhando o carinho de todo mundo, com certeza. Bom, a situação do handball é a seguinte. São duas chaves. O Brasil está no grupo B. Então, nós temos seis equipes e quatro se classificam. Então tem mais jogo aí. A gente pode conseguir essa vaga, sim. E temos condições, nós temos condições, sim, de conseguir uma vaga pra chegar nesse momento decisivo aí da eliminatória, né? Então, por enquanto, é a fase de grupos. Os times jogam dentro do grupo. Então, nós conseguimos vencer, mas também vieram derrotas. E, de qualquer maneira, dentro dessa situação, o time brasileiro vai lutar por conquistas. Vai lutar também por uma classificação, já que classificam quatro dentro desse grupo de seis times. Então, boa sorte ao time brasileiro e a Gabriela fazendo sucesso. Tomara que ela continue defendendo muito e ajudando esse time do Brasil a conseguir grandes resultados nessa competição em Paris.